Curtir, compartilhar, 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 curtir, compartilhar, comentar, seguir, adicionar, se inscrever, criticar e por aí vai. Ah, as maravilhas das redes sociais, não é? Sim, elas são maravilhosas, mas tem uma questão que vale a pena a gente comentar. Recentemente, nós publicamos um vídeo no YouTube, deixamos por algumas horas e depois compartilhamos o link do YouTube no Facebook. E aí, depois de algum tempo, tivemos 700 likes aproximadamente neste vídeo. Voltando no YouTube para ver quantas visualizações foram geradas desses likes todos, conseguimos duas. Somente duas pessoas que curtiram o vídeo publicado lá, assistiram realmente o vídeo. Sabe o que isso significa? Que as pessoas andam curtindo coisas que elas nem sabem o que é. O segundo fato ocorrido... O segundo fato ocorrido foi que quando a Bravati, essa empresa maravilhosa, foi lançada e o Circuito Office, esse projeto maravilhoso, foi lançado, nós conseguimos uma maravilhosa também publicação no estado de São Paulo. Na capa do Caderno 2, o que para nós foi um grande privilégio e nós compartilhamos, evidentemente, nas redes sociais, principalmente no Facebook. E conseguimos vários likes. Muitas pessoas viram. Mas, alguns dias depois, encontrando essas pessoas, muitas delas diziam Que demais! Vocês saíram na capa do Caderno 2, com uma puta foto bacana, falando do lançamento da Bravati, do Circuito Off, né? Falei, é, você viu? Vi, que bacana. O que que estava falando? Você não leu a reportagem? Não, é, eu vi, assim, o título, vi... Pois é. Quando a gente estuda comportamento, a gente sabe que as pessoas querem fazer parte. E por cada vez mais terem ofertas de coisas diversas para se fazer parte, tem menos tempo para entender e para se aprofundar no conteúdo. Tem muita oferta de conteúdo e muita mensagem para ser captada por dia. E o nosso cérebro não dá conta de captar tudo. Quando eu estudava publicidade, antes mesmo da chegada do Facebook, do YouTube, das redes sociais, a gente já discutia muito sobre isso. Sobre a quantidade de mensagem que as pessoas recebem e a impossível absorção de todas elas. Imagina como é que o negócio está agora com todo mundo virando gerador de conteúdo. Porque não precisa nem ter um blog, um vlog ou qualquer coisa que seja. Bastou publicar algo no Facebook ou no Twitter ou em qualquer outra rede social, que você já é um gerador de conteúdo. Se a gente for discutir comportamento, a gente vai entrar em algo gigante e filosófico. Então não vamos por aí. Mas do ponto de vista de negócios e de carreira, vale a pena um alerta importante. Não mensure resultados pela quantidade de pessoas que te seguem ou que curtem suas páginas ou redes sociais. Mensure por comentários, compartilhamentos ou qualquer interação um pouco mais aprofundada e real. Uma coisa que acontecia muitas vezes nas empresas, quando eu vivi mais esse universo, eram os resultados serem mensurados basicamente por share de volume. Não basicamente, mas muitas vezes era o primeiro share a ser olhado. O que quer dizer isso para quem não conhece esse termo? É a parcela de mercado que você tem em volume, em relação aos seus concorrentes. Enquanto, na realidade, o que muda o ponteiro financeiro, muitas vezes, é o share de valor. Ou seja, a parcela de valor que você tem. Porque você pode ter uma participação de mercado imensa, com um valor muito pequenininho, ou uma pequena com um valor enorme. E muitas vezes é esse que vale a pena. Se atente a isso quando você olhar para os resultados das suas redes sociais. Seja para o seu negócio, para a sua carreira, ou qualquer coisa que seja. Tá bom? Bom trabalho, boa gestão de carreira e por aí vai. Tchau. Ah, mas as redes sociais são lindas, importantíssimas. Então vamos lá. Aqui, inscrever, certo? Aqui embaixo, curtir, certo? E aqui, assistir o que a gente já fez. É isso. Tchau.